Diz também se jogou fora tudo que eu te dei Se acabou não sei, eu quero duvidar Olhando nos meus olhos sempre me dizia Que seu amor por mim nunca se acabaria Mas se um dia fosse acabar, iria me avisar E agora sou eu, o medo de mim Tão perto do fim, acabou, mas quem diria E agora sou eu, em frente ao espelho Olhos tristes vermelhos, o que fez foi covardia Olhos tristes vermelhos, o que fez foi covardia E agora sou eu, em frente ao espelho